Gente, um bom dia aí pra todos, né? Tamo aqui pra fazer mais um vídeo de hoje pra vocês. Hoje o vídeo de hoje, gente, é um presente que eu comprei pra Alejandro. Era o sonho dele. Toda vida que ele via esse presente que eu comprei pra ele, ele dizia assim, ô pai, eu tenho toda vontade de comprar isso aí. Então, graças a Deus, né? Confiando em Deus primeiramente, né? Deus botou a mão em cima. E a gente, com o trabalho nosso aí, com a ajuda de vocês, a gente conseguiu realizar o sonho dele, né? Dei pra esse presente pra ele. Pessoal, vamos dizer, o que será? Então, gente, agradecendo a todos os inscritos, pedindo também a vocês o hype. É hype que chama, né, né? É. A gente continua, gente. Só que a Alejandro olhou, assim que ele começou, vocês começaram a votação aí, o YouTube tava deixando quatro, cinco vídeos, e a gente olhar a quantidade. Agora ele não tá deixando mais. Eu acho que vai se acabar esse mês, nós pensávamos que era no mês passado. Mas com certeza vai se acabar esse mês. Então ele só bota hoje. Até no dia de manhãzinha a gente vê quanto o hype foi dado. E aí no outro dia o YouTube já tira. Porque ele já viu, graças a Deus, que o nosso canal também muito bem aceito, né? Graças a Deus, vocês viram aí, a gente tá ganhando bastante inscritos. Quando começou esse hype aí, a gente tava com duzentos e quarenta... Não, acho que era duzentos e quarenta e quatro mil, né? Era. E graças a Deus a gente já tá com duzentos e quarenta e sete. Quase chegando aos duzentos e quarenta e oito. Eu acho que dá uma pra depois já chegar aos duzentos e quarenta e oito. Então graças a Deus o canal sendo muito bem aceito, né? Ele tá recomendando pra várias pessoas que não eram inscritos no canal, através dessa votação aí. Bom, então chega de enrolação, gente. A gente vai mostrar o presente que nós cumprimos pra Alejandro, né? Tá emocionado com o presente? O que que você diz, Alejandro? É um sonho. É um sonho realizado, né? Então mostra aqui, irmão. Tá, gente? O presente que eu comprei pra ele, ó. É uma mota Titã, né? É cento e sessenta. Cento e sessenta, dois mil e vinte e quatro, tá vindo lá. Linda, viu? Tá vindo mostrando. Dois mil e vinte e quatro, gente. Então, gente, quando a gente tava andando nos cantos aí de Abarrar a Alejandro, que ele via essas motas, ele ficava no maior da cor dela, né? Eu via ela mais nos anúncios, passando da Honda. Eu disse, será que algum dia eu vou ter uma igual a essa, da mesma cor? Então, gente, vamos mostrar. Mas graças a Deus hoje deu certo. Graças a Deus pra mim. Pois é. Então, gente, tá aí. Vocês sabem, ele não é muito de conversar, mas graças a Deus tá conversando bastante porque ficou muito alegre com esse presente que a gente comprou pra ele, né? É. Então tá aí, gente, ó. Mostrou, mano, todinho? Mostrei, mostrei. Direitinho, a gente vai mostrar todinho. Presente aí que eu comprei pra ele, vocês sabem, né? Ficou muito feliz. É. Nosso filho, vocês sabem que o que o pai tem é do filho. E aí toda a vida, gente, quando a gente tava... Quando a gente tava andando aí em Larro, Baxi, Palminha, ele viu uma dessas daqui, que é difícil a moto dessa cor. Aí ele dizia assim, ó, pai, eu acho tão bonita essa titã... 160 dourada. 160 dourada. Eu digo, por quê? Uma da cor dela. E é de fato que é muito bonito mesmo. Então, gente, graças a Deus ontem a gente comprou essa moto ontem, né? Ela chegou ontem à boca da noite. E aí resolvemos fazer o vídeo hoje pra mostrar pra vocês. Vocês sabem tudo que é da gente, a gente sempre mostra pra vocês. Então tá aí o presente. E a felicidade dele. Obrigado. É uma alegria, gente. Ele tá com o coração de batendo. É um sonho realizado. Coração de batendo forte. Então, gente, tá aí esse presente. Pra ele, né? Eu acho que muitos de vocês vão dizer assim... É, Hueto, ele merecia mesmo. Porque, gente, é assim... Esse canal aí que a gente tem no YouTube, eu só faço... Mostra ali, pescando nessas coisas. E ele, quando chega em casa aí, é que ele vai trabalhar. Ele vai editar vídeo, vai cortar aquelas partes que não prestam, né? Que não adianta botar no vídeo. Então aí, nós chegamos às vezes do trabalho aí... Às vezes a gente chega em casa uma hora. Nós só almoço. Eu vou me deitar assistindo a televisãozinha. E ele fica até três, quatro horas editando vídeo. Então, nada merecido do que esse presente pra ele. Eu mesmo... Eu fiquei feliz demais e ele feliz demais, né? E eu também fiquei muito feliz. Pois é, o sonho realizado aí, que a gente realizou pra ele, né? Quer dar uma voltinha? Dá uma voltinha aí. Ele vai ter que dar uma volta, né? Então vocês viram, né? Não, dá uma voltinha pra dar uma voltinha. Vai. Deixa eu ficar filmando aqui. Eu vou ficar filmando aqui, gente. Ele saindo aí na moto, né? Sonho realizado, né? Graças a Deus, a gente realizou esse sonho com muito esforço aí, muito trabalho dele e nosso, né? E aí a gente comprou essa moto pra ele. Aqui e lá, gente. Às vezes de noite ele quer dar uma voltinha na rua. E aí ele ia na minha. Aí eu dizia, não, eu vou fazer de tudo pra eu comprar uma moto pra ele. E aí, comprei do jeito que ele queria. Tá aí. Tá direitinho. Tô aproximando aqui, gente. Ele anda bem vagazinho, bem cuidado. É, ele anda com muito cuidado, né? E aí a gente, eu só comprei esse presente pra ele, gente, porque ele anda com cuidado. Não bebe, não fuma, não joga, né? É um filho excelente que a gente tem. E a gente agradece muito a Deus por Deus ter dado um suíto tão maravilhoso. Tanto ele como a Gisele, né? Então tá aí. Já veio meio embalado já. Tem que correr mais devagar. Ficou muito feliz, gente. É porque o jeito dele, ele é caladão assim mesmo. Do jeito, né? Gostou mesmo? Ótimo. Então tá deixado aí mesmo. O que achou aí do presente? Ótimo, foi um grande sonho aqui. É toda vida, gente. Eu sei que moto é tudo igual, mas... Essa daqui, quando ele via esse tipo de... Dessa cor aqui, que é difícil até ter ela por aqui. Então quando ele via essa moto, ele ficava apaixonado, né? É, uma coisa especial. Deu uma... Mostra sua motinha aí. O pessoal vê mais direitinho um pouco, né? E a gente vai parar o vídeo e vai voltar, mandando um abraço, né? É. Poste ela mais pra cá. Pra cima. Então, eu sempre dizia a Gela. Dizia a Gela, vou comprar uma moto pra Alejandro, porque... Aqui com o lado de noite, ele vai dar uma voltinha a Noro Branco. É pertinho, é cinco quilômetros daqui da Noro Branco. E aí, ele sempre dizia. Pai, segundo dia, eu dizia. Alejandro, qual é o tipo de moto que ele dizia? É a Titan 160, pai. Mas eu queria uma dourada. Se tivesse uma dourada, então a gente fez todo o esforço e comprou essa moto aí pra ele. Bom, agora, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? E tu, Alejandro, que achou do presente? Ótimo. Não tem nem o que dizer. Põe, gente. E agora a gente vai voltar. Já mandando um abraço aí pra vocês, Tudor. Hoje é o vídeo de hoje. A gente tem até um vídeo feito, mas a gente mostrou logo isso. Que ela chegou ontem, a boca da noite, eram as seis pra sete horas, né? Quando essa moto chegou. E aí, a gente resolveu fazer hoje de manhãzinha e mostrar hoje. E a gente agora já vai sair pra fazer uma pescaria. Mas o vídeo da manhã vai sair na pescaria, se Deus quiser. Vai ficar lá. Então, tu quer dar alguma palavra, dizer alguma coisa? Eu tô muito agradecido por esse sonho. Graças a Deus, nós conseguimos, né? É. Muito esforço, muito trabalho. Muito trabalho. É que nem Zé Gonzaga. Mandando um abraço aí pra Zé Gonzaga e Angélica, né? É. Zé Gonzaga, não. É Zé Gonzaga. Gonzaga. É Gonzaga. Forte abraço pra Angélica. É, forte abraço aí pra Gonzaga e Angélica. E aí, ele disse, eu já vi comentar, tem gente que diz assim, é quase, mas quase é vinte. É, um vídeo, dois é quase. Ele disse, mas tá que nem tu, todo dia, e teu clipe dentro do mato, chega em casa uma hora, duas horas. Dois horas. Porque aí, tem gente que pensa, vocês veem aquele vídeo ali, às vezes, um vídeo de trinta minutos, de vinte minutos, até menos, às vezes. Cadê? É ligeirinho. Mas a gente tá ali, num mino que nós temos filmado, é duas, três horas, pra ficar um vídeo daquele ali. Aí, ele não vai botar toda a parte. Ele vai cortar aquelas partes ali tudinho, e vai colocar, é, pra poder ficar aquelas maiores partes, né, no vídeo. Então, é um trabalho grande, mas graças a Deus somos recompensados, agradecendo a Deus por, é, por, dar essa conquista aí pra nós, né, pra mim e pra ele. Esse grande prêmio. É. E aí, vocês viram aí, gente, ele fala pouco, mas tá falando bastante. Então, graças a Deus, mais um abraço. Agora, pra gente terminar e já voltar, é, mandando abraço. Gente, agora, dá a gente mandar os abraços, né. Eu já vou desejando os parabéns aí a Léo Pescador de Contagem. Hoje, forte abraço aí pra ele, e desejando um feliz aniversário, né, aniversário, né. A gente, eu digo que sempre feliz, feliz ano, né, porque é mais um ano, quando a gente completa ano, já disse, completou um ano, então é um ano novo que a pessoa completou na vida da gente, né. Então, que Deus, é, dê muita saúde a ele e paz, né. É, não é no dia ainda, ele disse que é dia 12, mas ele já pediu, a gente já vai mandando, e ele pode pedir no dia 12, a gente continua, é, mandando os parabéns pra ele, né. Então, abraço aí pra ele, é, também pra Carlinho de Percém, forte abraço aí pra Carlinho de Percém, Junho Mesquita do interior, abraço aí pra Junho, é, Sebastião Bezerra, esposa dele, Lauridete, Tatiana Souza aqui da Paraíba, Fátima Bezerra, Heitor e Miguel aqui do CED, né, é, Raimundo Cavalho lá no Maranhão, forte abraço aí pra nossa amiga Raimundo Cavalho, é, Paulo Terturiani, esposa dele, Crede, Jona Nunes Marcade, esposa dele, Eliane, Eliane, né, lá, Alexandre Mata, esposa dele, Nazaré e Josué Rosa, e a esposa de Josué Rosa, tu lembra o nome? Eliane. Eliane também, né, é, Maranhão e Rayano lá no Pará, né, é, rapaz, Anastácio Cavalho, a esposa dele, Valéria, a gente fica, gente, puxando pra memória lá, não vai camadar, aí eu fico puxando pra memória pra gente, eu mando os que eu tô lembrando, aqui de cabeça, né, é, também pra Severina aqui da Rua do Pocho aqui do Ouro Branco, e Neném de Cimar e Franciano do Cid Carnaúba, é, também abraço aí pra Fabiano Fernandes, filho de nossa amiga aqui, Cis, Dona Lourdes, lá na capital cearense, abraço aí pra Fabiano e toda a sua família, é, tava tentando lembrar de mais alguém aqui, gente, é, pra Netinho e Daniela, aqui do Lava da Mangabeira, forte abraço aí pra Netinho e Daniela, é, tava tentando lembrar de outra, sim, Toninho e Fernando, né, abraço aí pra Toninho e Fernando, e a esposa dele é Crede ou é Neide? Neide, né? É Toninho, lá lá dos Patos, né, mora em Quitaúz, a família dele aqui dos Patos, lá, família de Heron, então abraço aí pra Toninho e Fernando e a esposa dele, Neide, é, também pra Heron e Marinício lá nos Patos, né, abraço aí pra eles, é Socorrinha e Ronaldo, né, é, ou não, é Ricardo e Socorrinha, né, e Cis e e Ronaldo, acho que é assim, então, quando eu vou falar o nome deles, eu entrapalho, é Cis Carneiro aqui do Livramento e Dudu, né, abraço aí pra nossa amiga Cis Carneiro e Dudu aqui do Livramento, gente, eu fui na areia desses cachorros, é grande, passou o dia tanto brincando, cês viram o vídeo que a gente foi fazer ontem? Ele estava nesse rojão brincando, bom, deixa eu ver se eu lembro mais, sim, é Rondi Souza lá em Guaraciaba do Norte e a esposa dele, Dona Lúcia, a neta dele, Yasmin e o neto dele, Cauã, forte abraço pra Rondi Souza, é também Cristiano, né, e Rosué, é, e Carlos Alberto e Goreta, lá na capital cearense também, Fortaleza, abraço aí pra eles, e acho que é Cauã e Rão Luco, o filho casal, pronto, lá da irmã da gente, cê é lembrado que não manda mais, pode continuar. Eduardo Marques e a esposa Luzinete, Minas Gerais, Alcione Soares e Silvani de São Paulo, Antônio Mendes da Angola, Iranil de França de Souza, Paraíba e Eric Eugênio Samuel, Wellington de Assaré, Alex Cruz de Vitória da Conquista, Bahia, Sargento Valdete da PM de Caxias, no Maranhão. Então eu tava pensando, eu disse, será que ela vai mandar que eu tira, que às vezes eu tiro as fotos e a gente não vai olhar, às vezes se atrapalha, então abraço aí pro sargento, como é o nome dele? Valdete. Valdete, de Maranhão, né? Da Polícia Militar, né? Abração aí pra ele, obrigado por ele tá gostando do nosso trabalho, a gente fica muito feliz que o pessoal vai entrando novo gostando do nosso trabalho, né? Adriano José de Cedo, Marília, Flávio Guilherme de Mauá, São Paulo, Edivan e Marcelino de Santa Catarina, Marcos e Natália de Paraíba, Tiago e a esposa Gisele de Sítio Transmonte, na Paraíba, Beto Félix, Diana, Joel, Nino, Cício e Dinha, Cláudio de Goiana, Nau de Cícera de Juazeiro do Norte, Jorge Luiz de Campinas. O rapaz aqui lá de Ribeirão, inclusive ele passou ali agora, de modo, é Cício do Dindim, né? E o nome do menino dele, tu lembra? Elia, né? Então abraçou aí pra Elia e Cício do Dindim aqui de Ribeirão, sempre quando ele me veio, ué, tu manda um abraço pro meu menino, meu menino, não acabou não, mas eu passo o dia todo dia assistindo tu. Então abraçou aí pra Elia e Cício do Dindim. É, rapaz, eu tava tentando lembrar de uma pessoa aqui, gente, olha, vocês veem como é, enquanto ela já tava mandando abraço aí, eu tava tentando lembrar de outro nome aqui, e aí acabei, rapaz, esquecendo, dá esse nó, é, Genética Fé eu não mandei, não? Abraçou aí pra Genética Fé lá em São Paulo, mandei, não? Acho que não, nesse vídeo não. A gente se atrapalha muito, gente, porque às vezes o que a gente vai dizendo, vai esquecendo e acaba, né? É, rapaz, mas rapaz, como é que dá um modo desse? Eu tava tentando lembrar de uma pessoa aqui, que ele disse, olha, não esqueça não, e acaba, não tem jeito, não tem jeito, a gente se força, se força, né? Pra ver se lembra daquele nome ali e acaba não lembrando. Vamos andar aqui pra ser o Antônio aqui do Ouro Branco, né? É, lá na Rua da Mochila, abraçou aí pra ser o Antônio, pra mim pra Cício, acho que ele tá assistindo ainda, é, Cição, né? Lá do Alto da Mochila, desde quando a gente começou o nosso canal, gente, a gente tinha, é, quatro, cinco inscritos, ele já se inscreveu, eu pedi pra ele se inscrever, ele se inscreveu e acho que até hoje ele tá curtindo. Ele não comenta, que eles não sabem quais os comentários, mas ele acho que com certeza, um foi um dos que mais arrumou inscritos, quando a gente tava, a gente tinha 40, 50 inscritos, gente, ele era direto botando nos grupos dele, pedindo as pessoas lá do Ouro Branco, e eu nunca lembro de mandar abraço pra ele, mas tô mandando agora, acho que ele vai ver esse vídeo aí com certeza, abraçou aí pra nossa amiga Cição aqui do Ouro Branco, né? Eu tava tentando lembrar, rapaz, enquanto a gente tava mandando, eu tava lembrando de jeito que, quando o que a gente vai mandar pra um, aí apaga, né? Mas não tem jeito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Dando esse presente aí ao nosso filho querido, que é o que trabalha mais nós, a gente tem dois filhos maravilhosos, que é a Gisele Alarrando, e ele, gente, é o que trabalha mais eu, então, com certeza, eu sei que vai ter muito comentário dizendo, é, ele merece mesmo, porque, gente, olha, que nem eu falei no vídeo, a gente vai fazer os vídeos, quando chega, ele vai passar, tá todinha editando, depois vai enotar abraço, né? Então, muito alegre com esse presente, né, Alarrando? É. Com certeza vai dar uma volta aqui hoje de noite na rua, né? Hoje é uma sexta-feira, e já vai estrear a motinha dele, já andando umas voltas aqui na rua. Pai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, e até o próximo...